Música 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 Olha aqui, assim. Oi? Olha que esse copo de vidro cai. Cai. Não, meu filho. A preocupação não é seu passo. Qual? O seu passo. A preocupação não é seu passo. Entendeu? Então, é isso que faz a intenção. É só pra fazer uma passo. Entendeu? Não é o problema. É o melhor. mas então, isso que eu estou te falando, não é só provocar a família, é provocar o celular porque eu sei que se é a família, se não, ele não tem conselho, entendeu? esse é o pior, você tem que pensar assim, é aquele negócio, para agradar o peixe, como que é? para agradar a água, se dá para agradar o peixe, você vai com o que é? então é isso ai, não é? e aí e aí e aí Se inscreva no canal.